Olá meninas, tudo bem? Como prometido, hoje eu vim com a resenha da base da Maybelline, a Super Stay 24 horas, que é uma base que veio com uma super promessa, né, de deixar a pele matificada, a pele bem sequinha por 24 horas. E essa base é ideal para quem tem pele oleosa. A minha pele, como eu já devo ter falado para vocês, é uma pele mista, que vai de mista seca, mas como no Rio de Janeiro faz sempre muito calor, então a gente tende a suar mais e ficar com a pele com a aparência oleosa. Então, já tem algumas semanas que eu mostrei para vocês que eu tinha comprado, então eu já, desde então, comecei a usar tanto para ir trabalhar durante o dia, até para ficar em casa mesmo para ver como que fica, mas a prova final foi esses dias que eu fui no evento da Aquamar, que foi logo cedo, de manhã, e fiquei durante o dia inteiro com essa base. Resultado, segurou bastante a oleosidade, eu achei que minha pele ficou com um vício muito bonito, ficou super uniforme, e desde então, acho que eu tenho usado ela bastante, porque realmente gostei dela, e não deixou minha pele tão pesada, tão carregada, se fosse uma base de... uma outra base profissional. Essa base tem uma cobertura que vai de média a cobertura alta, eu gostei bastante, eu estou somente com essa base no rosto, não apliquei prime, nem pó, nada além, para que vocês pudessem ver realmente como que fica no rosto, mas para quem tem a pele super oleosa, eu indico passar um pouquinho de pó depois, se houver necessidade. A embalagem é assim, ó, vou mostrar para vocês, uma embalagem de vidro, contém 30ml, isso mesmo, 30ml, e ela aqui, ó, não sei se vai dar para vocês... Ah, está aqui na frente. A minha... o meu tom é Pure, Pure, Beige, Médio. Deixa eu ver se dá para vocês. O tom é Pure, Beige, Médio, ele contém... essa base contém fator de proteção 19, e aqui diz que vem com uma tecnologia Microflex, que é resistente a calor, suor e umidade, e não mancha. Mas de todos esses pontos aqui, o único que eu não concordo é a questão de não manchar, porque ela transfere, eu achei que transferiu bastante, é... eu separei até um papelzinho aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, logo... não sei se vai dar para ver aqui, logo após que eu apliquei a base, eu passei algumas vezes no rosto, até porque eu estou soando um pouco, então transferiu bastante, e eu percebi isso também durante o dia, quando eu usei, durante o dia inteiro. Outro ponto negativo, que também não é lá muito agradável, é o fato de para retirar a base, ela ser assim, ó, não tem pump. Então isso faz com que, infelizmente, a gente não utilize a base até o final, porque não tenha como tirar o produto, vai ficar produto aqui, a gente não vai conseguir, e para ter cuidado também na hora de retirar, né, quando a gente for colocar, tem muito cuidado, que pode sair bastante produto. Fora isso, a base é super recomendada, eu gostei muito do resultado, realmente deixa a pele super seca, deixa a pele super uniforme, e dura bastante. As bases que às vezes a gente fica em dúvida em qual utilizar, porque puxa um pouco pro tom amarelado, rosado, essa base aqui, eu notei, até falei com a atendente no dia, ela puxa mais pro rosado. Assim que eu fui aplicando, fui vendo a tonalidade um pouco rosada, mas ela uniformiza super bem na pele, e eu até prefiro do que os tons amarelados, porque eu acho que o tom amarelado em fotos deixa mais evidente, parece que deixa mais branco. E com relação à tonalidade, tem um leque de opções pra peles negras, tem muitas opções, eu vou encontrar com muita facilidade. E agora eu vou mostrar pra vocês a aplicação, pra que vocês possam notar um pouco a diferença e o resultado dela. Vamos lá conferir? Vamos agora pra hora da verdade, eu tô com a pele totalmente limpa, sem nada, sem prime, sem nenhum produto, que vocês possam ver melhor o resultado na pele. Então vou pegar aqui, ó, eu vou usar esse pincel Kabuki aqui da Sigma, mas vocês podem usar da forma que vocês acharem melhor, com esponjinha, pincel com a mão. Então, como eu não vou usar a base em outra pessoa, eu não sou maquiadora, só uso produto em mim, eu tenho usado dessa seguinte forma, eu já sacudi, eu já balancei a base, eu aplico a ponta do pincel aqui na... ao redor dela, aqui que sempre fica produto. Ou você com muito cuidado, você vai com muito devagar aplicar um pouquinho aqui, mas eu não vou fazer isso porque eu já peguei um pouco aqui na ponta, então vou começar a passar desse lado do rosto pra que vocês possam ver. Então vamos lá. Não sei se dá pra vocês já verem o resultado, acabei de aplicar desse lado, então aqui eu tava com um... tava com os olhos bem fundo aqui, várias manchinhas, deixa eu aproximar mais um pouco. Pronto, acho que agora dá pra ver melhor. Então desse lado tá sem a base, como vocês podem ver várias manchinhas e aqui já uniformizou, não há nem necessidade de corretivo no caso se você for pra algum evento, alguma festa e você precise de uma cobertura maior, sim. Mas como eu falei, eu nem utilizei corretivo nesse dia que eu saí, fiquei o dia inteiro fora, porque eu já achei que cobriu bastante, deixou a pele super uniforme e não sei se vai dar pra vocês notarem, como eu falei, o vício que dá, como se tivesse aplicado um primer. Pode aplicar do outro lado e daqui a pouco eu já volto. Pronto, terminei de aplicar já no rosto inteiro, então vocês podem ver que já deu uma uniformizada. A iluminação talvez vai aparecer até um pouco mais claro, mas é só devido à iluminação mesmo, então gostei bastante desse resultado. Um detalhe que eu esqueci de falar pra vocês, ela seca muito rápido. Acho que até por ter essa função de segurar a oleosidade, é botar no pincel e aplicar bem rápido, porque ela vai secar e não aconselho demorar, porque de repente vai ficar até complicado pra espalhar a base se demorar um pouquinho. Falou dessa base, eu esqueci de falar, eu peguei R$35,80 num quiosque da Maybelline mesmo, aqui no Rio de Janeiro. E pra quem tá em dúvida em que base utilizar, em que base investir, em que base comprar, eu indico comprar essa base porque ela tem uma cobertura de base as mais caras que vocês podem ver no mercado, assim como a MAC, eu tenho essa daqui da MAC, é a NC40, acho que é isso, é da linha Matte Master, e ela tem uma boa cobertura, mas eu não consigo utilizar durante o dia ou então pra trabalhar porque eu me sinto sufocada, como se estivesse muito pesada a minha pele, eu gosto de usar ela mais à noite. Então assim, ela tem uma cobertura muito, eu achei bem semelhante a essa base, proporciona uma pele super bonita, com visto super legal, e além de ter essa função de segurar a oleosidade. Foi isso meninas, espero que vocês tenham gostado dessa resenha, eu vou deixar o link aqui embaixo do blog, que vai ter umas fotos mais detalhadas, e caso vocês tenham alguma dúvida, deixem aqui também, nos recadinhos. Quem não é inscrito, se inscreva pra ficar atualizada com os vídeos que eu for postando, e espero que vocês tenham gostado. Então por aqui, até o próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!